Eu comecei pequeno, com apenas uma bike, logo comecei a ajudar as pessoas do meu bairro, libertei noias do vício, para de fumar crack seu noia do caralho, olha que outro noia, toma isso, tá salvo. Também queimei plantação de erva do mal, vestido bem louco, com muito esforço, comprei meu primeiro carrinho de sorvete, depois virei pastor, e aqui as coisas melhoraram, com as doações, comprei mansões, carros, motos, viate, sou o Carlos Johnson, mais conhecido como CJ, tenho 33 anos, sou podre de rico, Graças aos fiéis que eu engane, continuem me dando dinheiro, eu sou a Universal Porra produção, não era essa a vinheta da Universal Ai que burro, dá zero pra ele Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo Valeu, tamo junto